Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia fazem parte de uma rede que oferece estudos profissionais e tecnológicos que existe há 111 anos no Brasil. Atualmente, são 654 unidades de ensino espalhadas por todo o território nacional. No Rio Grande do Norte, além de uma reitoria que coordena as ações, há 21 unidades de ensino. O Instituto abrande não apenas o ensino médio, com educação profissional integrada, mas também cursos de nível superior voltados à formação de professores, além de pós-graduação, mestrado e doutorado. Desde os anos 1980, professores, técnicos administrativos e alunos realizam eleição para escolher o reitor dos Institutos Federais. No dia 4 de dezembro do ano passado, foi eleito, com 48,25% dos votos, o professor José Arnóbio. No dia 20 deste mês, aconteceria a posse do reitor, que teve a maioria dos votos. Porém, o Diário Oficial da União trouxe o nome do professor Josué Moreira como o novo reitor indicado pelo MEC. Professores destacam que ele sequer concorreu à eleição. Hugo Manso, professor do Instituto Federal no Rio Grande do Norte, relata que o professor nomeado não tem qualificação para o cargo. Fomos pegos de surpresa segunda-feira, quando o Diário Oficial da União traz o nome de um professor do Instituto que não concorreu às eleições, que não tem qualificação administrativa para gerenciar uma estrutura imensa como o nosso IEF, que não tem articulação institucional, não conhece a rigor os pares, os colegas, e é nomeado reitor pro tempore, um nome que significa temporário, mas que para nós é uma violência, porque não tem nenhum motivo de não nomear o reitor eleito, o professor José Arnóbio. Segundo o professor Manso, desde 1990, quando ingressou no Instituto, as eleições para escolha de reitores já funcionavam, e isso mostra a importância da democracia. Eu lembro que quando cheguei no Instituto, no início dos anos 1990, nós já tínhamos a diretora da época e o diretor seguinte, eleitos pela comunidade. E temos feito isso com regularidade. Alguns colegas se inscrevem, disputam, vencem e administram. Outros colegas se inscrevem, disputam, perdem e fazem oposição, formulam a crítica. E a sociedade e a escola e a relação educacional crescem desta forma. Rogério de Souza, professor e membro do Conselho Superior do Instituto Federal de São Paulo e dirigente do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, explica que a imposição do MEC faz parte da PEC 914, aprovada em 24 de dezembro do ano passado. O governo Bolsonaro publica uma medida provisória, uma MP 914, que altera de maneira radical a forma como institutos e universidades estão escolhendo seus gestores, as suas autoridades máximas. MP ou medida provisória normalmente é adotada em casos emergenciais. Nós temos uma legislação vigente. Mesmo assim, ele aprova uma MP, que diz que a partir de agora, todas as instituições federais de ensino superior, incluindo os institutos federais, porque além de educação básica de nível médio, nos institutos federais nós temos ensino superior, essas instituições deverão escolher o seu reitor a partir de uma lista tripse, ou seja, três nomes e quem escolhe esses três nomes? O senhor Bolsonaro. Rogério ainda explica que essa MP flexibiliza a indicação dos reitores pro tempore, ou seja, se o governo federal não gostar de quem ganhou democraticamente a eleição, o MEC pode indicar outro nome. Mas essa MP é tão complicada que ela também flexibiliza a possibilidade de você indicar reitores pro tempore, ou seja, o governo federal discorda ou não aceita quem foi eleito ou como foi feito o processo e o governo federal pode indicar um reitor pro tempore. Ah, isso é ilusão. Não é ilusão. No ano passado nós tivemos duas instituições que sofreram isso, a Universidade Federal de Grande Dourado, e além disso nós tivemos também o Cefete do Rio de Janeiro. E no começo deste ano, mais especificamente na última segunda-feira, dois institutos federais sofreram intervenção. O governo Bolsonaro não respeitou a eleição realizada no final do ano passado por essas duas instituições, esperou vencer o prazo dos atuais reitores e indicou dois interventores. Também professor do Instituto Federal de São Paulo, Rogério de Souza, ainda aponta um outro problema trazido por SMP. A medida dá autonomia ao reitor para escolher os diretores das faculdades e institutos. Mas SMP, além de possibilitar interventores, ela tem um outro grave problema. Nas universidades e nos institutos federais, além do reitor, nós temos também os diretores de faculdade, de instituto, de campus, e esses são escolhidos pela sua comunidade interna. Essa MP determina que quem irá escolher será o reitor. Então imagine, você tem uma eleição com três nomes, e aí o Bolsonaro indica o terceiro nome. Esse terceiro nome, que não é a vontade da comunidade interna, poderá escolher todos os diretores das faculdades, institutos e dos camp. As comunidades e os institutos estão mobilizadas denunciando a intervenção do MEC e colhendo assinaturas em uma petição para que seja empossado o professor José Arnóbio democraticamente eleito. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.